Fala bruxinha, fala bruxinho, eu sou o Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. Você que está chegando hoje aqui no nosso canal, aproveita, antes de começar esse vídeo já amassa o botão de inscrever-se, ativa o sininho para receber as notificações e você que já é nosso inscrito fiel, sinta-se em casa, a casa é sua. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um conteúdo, sobre um tema que parece até ser um coadjuvante, parece até ser um figurante, mas ele é um protagonista no nosso estudo da análise combinatória. Como é que a gente vai falar em permutação, como falar em combinação e como falar em arranjo sem falar em fatorial? Por isso eu escolhi para a aula de hoje o nosso tema fatorial. Vamos definir o conceito de fatorial e no final dessa aula, não sai daqui não, espera até o final. No final dessa aula a gente vai resolver uma questão que caiu na UF, no vestibular da UF, que envolvia o conceito de fatorial. Você não vai querer perder essa, né? Fica com a gente até o fim, beleza? Galera, o conceito de fatorial. Seja N um número inteiro maior do que 1, definimos o seu fatorial representado como N, com ponto de exclamação, como sendo produto de N por todos os números naturais menores que ele. Brunão, não entendi nada. Essa sua frase já é clássica, meu nobre. De outra maneira, vamos tentar transformar isso de uma maneira um pouco mais direta para você. O fatorial de um número é você pegar esse número e multiplicar por todos os antecessores dele até chegar ao número 1. Todos os antecessores você vai pegar o número N e multiplicar por N-1, N-2, N-3, lá vai fumaça, vezes 2, vezes 1. E você vai parar no 1. Nessa forma que a gente tem aqui, N fatorial, como eu falei para vocês, Eu vou começar pelo N, multiplicar pelo antecessor dele, N-1, pelo antecessor dele, N-2, reticências, lá vai fumaça, vezes 2, vezes 1. O aluno mais atento certamente já percebeu que a palavra fatorial vem daí. Fatorial está relacionado a fator. E o que é fator? Muito bom, são os termos de uma multiplicação. A gente está tratando de uma multiplicação do determinado número, do número que a gente quer descobrir, esse fatorial, vezes todos os números naturais, antecessores dele, até chegar a 1. Como exemplo, 5 fatorial. Quando eu tenho 5 fatorial, basta eu fazer 5 vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1. Fazendo essa multiplicação, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120. Logo, 5 fatorial é igual a 120. Você que já assistiu aos nossos vídeos, essa nossa trilogia da análise combinatória, que eu já citei no início da nossa aula, várias vezes você viu aparecer esse símbolo, esse símbolo dessa exclamação. Essa exclamação, ela é muito importante porque ela denota justamente esse fatorial, essa conta que a gente tem que resolver, essa conta que a gente tem que fazer para poder chegar a uma outra conclusão que eu enunciado ou que a questão está pedindo para a gente. Agora, tem um detalhe muito importante. Os matemáticos convencionaram, eles combinaram, que sempre que a gente tiver 0 fatorial, isso vai ser igual a 1. E sempre que a gente tiver 1 fatorial, isso também será igual a 1. Isso é uma convenção, é uma combinação que os matemáticos fizeram há muitos e muitos anos. Beleza? Conforme eu combinei com vocês, conforme eu prometi para vocês, você que ficou com a gente até esse momento, chegou a hora da gente destruir essa questão que a UF cobrou há muitos e muitos anos também, que envolvia o conceito de fatorial. À primeira vista, parece que não tem nada a ver, mas vamos ler o enunciado e ver o que a gente vai relacionar com o fatorial. A questão dizia o seguinte, o produto 20 vezes 18, vezes 16, vezes 14, vezes lavar a fumaça, vezes 6, vezes 4, vezes 2, é equivalente a... Você pode estar olhando para isso daí, olhando... Não, não tenho a menor ideia de como começar isso. Calma, confia no bruxo. Se você perceber bem, você vai ver que todos esses números que estão aqui nesse produto, todos os números que estão aqui, eles são números pares. E aí você pode lembrar algo que a Tia Crédit te ensinou certamente, que todo número par pode ser escrito como duas vezes alguma coisa. Se eu escrever cada um deles como duas vezes alguma coisa, a gente vai ter a seguinte forma de representar esse produto. Eu posso escrever como duas vezes o 10, o 20, duas vezes o 9, o 18, duas vezes o 8, o 16, duas vezes o 7, o 14, e chegando lá para o que a gente tinha ali no final, eu tenho duas vezes o 3, que é o 6, duas vezes o 2, que é o 4, e duas vezes o 1, que é o 2. Continua embolado para mim, Bruno, não sei como sair. Se você perceber bem, a gente consegue notar que o 2 aparece em todos esses produtos, em todos esses fatores, o 2 aparece em todos esses fatores. Eu poderia dizer que eu tenho 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, 10 vezes. E tenho também como produto os números naturais. Olha quem está aparecendo aqui, galera. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7. Lá vai fumaça. Vezes 3, vezes 2, vezes 1. A questão já acabou, já estamos na cara do gol. Agora, só olhar para as opções, a gente vai ter 20 fatorial sobre 2, 2 vezes 10 fatorial, 20 fatorial sobre 2 elevado a décima, 2 elevado a décima vezes 10 fatorial, e 20 fatorial sobre 10 fatorial. Essa monstrenga que a gente tem aqui, a gente pode escrever de maneira mais elegante, 2 vezes 2, vezes 2, 10 vezes, A gente sabe que é uma forma de representar uma potência. 2 elevado a décima potência, beleza? E esse camarada aqui, é exatamente o que a gente acabou de aprender na aula de hoje. O que é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, até chegar a 1? Perfeito, meu nobre. Você já é um bruxinho, você já é uma bruxinha, hein? 10 vezes 9, 10 pegando seus antecessores até chegar a 1 multiplicados, é o fatorial de 10. Ah, comecei a entender. Então eu tenho 2 elevado a décima vezes 10 fatorial. Conforme a gente viu, temos essa opção, letra D de doença. Mete um x aí, meu nobre. Galera, tranquilo, conseguiram perceber a importância do conceito de fatorial? Não só nas questões que envolvem combinação, permutação, arranjo, como também questões que vêm diretas, né? Questões em que o fatorial é o conceito principal para se resolver a questão. É muito importante você ter entendido esse conceito. É muito importante que você agora pratique questões que envolvam o fatorial. Até porque, não só na análise combinatória, mas no binômio de Newton também, o fatorial será fundamental para a gente. Tranquilo? Espero que essa aula tenha sido produtiva para você. Se você gostou, não sai daqui sem deixar o joinha. Se você não gostou também, deixa nos comentários o que você acha que a gente pode melhorar, o que você gostaria de ver aqui no nosso canal. E não deixe de compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos que também estão estudando o ensino médio, que estão querendo passar no vestibular. Obrigado pela audiência e valeu! Música